Alô! Nós tivemos um problema com conexão, mas agora parece que tá ok. Que bom, agora acho que deu certo. Esperar mais um pouquinho, enquanto isso vou dando uns avisos aqui. O que acontece é que essa semana a gente vai ter a presença da Flávia Furtado agora, já tá aqui no ar, esperando mais pessoas entrarem. E na sexta-feira a gente vai ter a presença da Lívia Sabag, ok? Flávia Furtado agora com a gente e Lívia Sabag na próxima sexta-feira. Peço desculpas pelo atraso, mas minha conexão tá uma droga, tanto no 4G quanto na internet e agora funcionou. Vou convidar a Flávia, vamos lá. Aguardando Flávia Furtado. Ei, que coisa boa! Oi! Antes tarde, e que mais tarde? Pois é, pelo menos deu certo. Deu certo. Olha, é um prazer enorme, enorme receber você aqui pra essa conversa. Você é uma pessoa que mora no coração de todos que te conhecem. Você é uma mulher que batalha pela ópera como muitos cantores, muitos maestros não fazem, não fizeram e talvez nunca farão. E assim, em nome, meu nome, acho que em nome de muitas pessoas, eu te agradeço profundamente por todo esse trabalho. Viu? É sério, é muito sério isso que eu tô falando pra você, porque é assim que muitas pessoas que vivem disso, é dessa maneira que a gente te enxerga. Entende? Que você é o cara da ópera nesse país. É verdade, essa é a fama, essa é a fama. E eu queria saber uma coisa, Flávia. Você é diretora executiva do FAO, Festival Amazonas de Ópera. E eu queria saber como é que você chegou ali. Eu queria saber, não exatamente no FAO, ao FAO, mas como é que você foi caminhando na música até chegar ali? Qual é a sua história com a música? Na verdade, eu estudo música desde pequena, estudo piano, eu era pianista, e sempre foi um hobby. Eu nunca tive, até admiro muito quem tem isso, muito claramente desde pequena, desde muito jovem, o que quer fazer na vida e por que caminho seguir. E não foi assim o meu caso. Eu sempre fui meio perdida. Eu sempre gostei muito de arte, eu sempre gostei muito de ler, de museu, enfim. Tinha o piano, fiz balé também quando era criança. Depois teve uma hora, aquela revolta meio adolescente, tardia, assim, ah, quero largar tudo. Eu lembro que meu pai falou assim, nossa, essa mãe não vai deixar, escolhe um dos dois, ou o piano ou o balé, para você largar. Eu falei, não, então, larga o balé, preguiçosa, né, para fazer exercício, larga o balé e me deixa com o piano. E aí, eu fiz engenharia, terminando a escola, eu fiz faculdade para engenharia, porque meu pai era engenheiro. Fiz dois anos de engenharia mecânica. Dali, tinha um lado que eu realmente gostava, de geometria descritiva, aquela coisa de desenho, plantas, mas tinha as partes de cálculo, que realmente não era comigo. Então, larguei, e quando eu vi, eu estava tocando piano, né, falei assim, ah, vou fazer música. E aí, fui para a música, mas eu já vinha, música eu nunca parei, né. Fui estudar com a Linda Bustani, no Rio de Janeiro, fiz, entrei pela licenciatura, não me rio, não terminei a faculdade, acabei indo para o exterior, fiquei quatro anos na Bélgica, mas sempre assim, olhando um pouco para tudo, e tinha um lado de ser instrumentista, principalmente piano, que é um instrumento que te exige muito, que não tinha, hoje eu vejo que não tinha muito a ver comigo, ficar trancada estudando oito horas por dia, igual cheguei a fazer, é muito cansativo, é muito solitário, e eu gosto de mudar, eu gosto de não ter que ter rotina, enfim. Quando entrei em crise com piano, voltei para o Brasil, e falei, vou fazer outra coisa da vida, não quero mais fazer nada a ver com música, aí fui fazer comércio exterior, fiz vestibular de novo, e passei por fazer comércio exterior, mas precisava trabalhar, para me sustentar, então uma amiga minha da música, falou assim, o maestro Malheiro está precisando de um assistente, alguém que fale línguas, alguém que entenda de música, vai lá trabalhar com ele, e eu fui e comecei a trabalhar com o Luiz e com o Marcelo também, na época até o Mauro Brona também estava no Municipal do Rio, e ali eu comecei a entrar para o lado da produção, comecei a ver um pouco o que era, o que era a ópera, claro, eu já tinha assistido óperas, mas nunca, para você ter uma ideia, aquela coisa mesmo de instrumentista, nos quatro anos que estive na Bélgica, não vi nenhuma ópera, vi muitos concertos, lógico, vi ótimos concertos maravilhosos, música de câmera, orquestra, impensolistas, Martha Hagrid e tal, mas nenhuma ópera, e apesar de eu já ter assistido, aquela coisa da produção e cenários, e ali eu acho que a ópera me pegou, porque a ópera me pegou por todos os lados, tudo que eu gostava estava ali, você tem as artes plásticas, você tem o texto, você tem a cena, você tem a música, então assim, e quanto mais confusão, melhor, a ópera me deixou meio assim, pensar grande, e terminei a faculdade de comércio interior, ali também teve um lado que eu gostei muito, por incrível que pareça, estudar economia foi fundamental, para tudo que eu, como eu olho para o nosso setor hoje, e ali me, eu acho que eu só fui juntando, na ópera eu comecei, na produção, fiz direção de palco durante anos, faço até hoje, de vez em quando, no Teatro Amazonas, já lido com jornalista internacional, então assim, eu acho, lido com o orçamento em si, então eu acho que eu consigo ver todas as etapas, porque foi um grande aprendizado, eu estou já trabalhando com ópera há quase 20 anos, eu comecei em 2001, e fui passando por todos os departamentos, digamos assim, então isso tudo, e com esse olhar de quem não veio da ópera, talvez, da música, mas com esse olhar de, a engenharia me ajuda a entender plantas de cenário, a entender essa coisa de construção, a Faculdade de Comércio Exterior me deu, os anos na Bélgica me deram uma visão de fora, também muito importante, e estudar economia, entender o nosso, nós não somos uma classe, é isso que eu acho que tem que ficar, eu estava vendo hoje, ontem foi aprovada a PL da cultura, e eu estava vendo hoje umas declarações do Partido Novo, falando que a gente não é, como é que fala, a gente foi o único que votou contra, contra privilégios de classe, nós não somos classe, nós somos uma indústria, eu quero ver como ele vai, o interesse da indústria automobilística, da indústria farmacêutica, da indústria agropecuária, nós somos indústria, nós não somos classe, essa é a diferença, a gente ainda tem muita gente que olha para a cultura no Brasil, achando que nós somos, que a gente ganha dinheiro às custas do Estado, ou que a gente não trabalha tanto, aquelas coisas... Que a gente não rende, né? É, entendeu? Nós somos uma... A gente movimenta a economia, onde a gente está. Como é que é aquela história, Flávia? Como é que é aquela história de cada um real investido, como é que é isso? Quanto volta? Até tinha separado aqui. Tem uma... Em Manaus, eu fiz um levantamento, né? O Festival Amazonas de Ópera gera mais empregos do que cinco setores, oito setores da Zona Franca de Manaus. só que os dados de Manaus são dados que eu pego a Zona Franca, que eles lançam boletins anuais, então eu peguei o que a gente emprega, os postos de trabalho, na verdade, criados, e comparei ali dentro da Zona Franca. Então, o que eu achei foi que nós realmente empregamos mais mais do que oito setores da Zona Franca de Manaus. Com uma parte que é o seguinte, você vê como a cultura é mal entendida. Nós, com cinco milhões de reais, que naquele ano, em 2017, foi um orçamento total do festival, nós criamos 578 postos de trabalho. Um desses oito setores que a gente está na frente é o setor de brinquedos da Zona Franca de Manaus, que naquele ano recebeu de incentivo fiscal 35 milhões de reais para empregar 201 pessoas. Você vê que, assim, é preciso avaliar isso de verdade, porque isso é o que comprova todas aquelas tendências que já vinham acontecendo. Esse modelo de levantar economia por indústria tradicional, ele é um modelo que funcionava até o, sei lá, meio e final do século XX. Nós já estamos no século XXI, estamos na segunda década do século XXI. A gente não... A indústria, a agricultura, é cada vez mais mecanizada e a indústria é cada vez mais robotizada. Qualquer pesquisa internacional de tendência do século XXI, vai dizer o quê? Que o setor terciário, que somos nós, são os grandes empregadores de mão de obra daqui para frente, que é turismo, serviços em geral e artes. Então, isso só comprova o que a gente... Todas essas tendências. E também dizem que, com a Covid, essas tendências vão ser muito mais aceleradas. Então, o que precisa entender é isso. Nós somos um setor estratégico em retomada econômica. Aí tem uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez, pesquisa não, análise de resultados sobre a lei de incentivo fiscal do Estado de São Paulo. E que, primeiro, ela analisou a cultura comparada com outros setores. Para cada um milhão produzido por setor, a cultura tem valor adicionado ao PIB de São Paulo R$ 550 mil. Fármacos, R$ 399 mil. Veículos e equipamentos de transporte, R$ 197 mil. Eletrônicos, R$ 167 mil. Ou seja... ...o tamanho, o nosso tamanho. E, depois, eles fizeram um outro recorte, que é... Deixa eu só abrir aqui para falar para vocês. Que é justamente com relação... Dentro da cultura, para cada um milhão investido, a nossa área, que é de espetáculos e espetáculos cênicos, gera 28,5 postos de trabalho. Enquanto as outras áreas da cultura geram 11,8. Ou seja, mesmo dentro da cultura, nós somos, inclusive, mais estratégicos, porque a gente tem a capacidade de gerar mais postos de trabalho. Isso tudo para dizer o quê? A cultura precisa ser vista de outra maneira no Brasil. E como é que a gente faz isso, Flávia? A gente faz isso, na verdade, com o trabalho de formiga. Duas coisas. Uma, a gente tem que se organizar como setor, que é uma coisa que a gente está fazendo com a criação do Fórum Brasileiro de Ópera, Baleia e Música de Concerto, pela primeira vez. Hoje estava vindo de uma reunião lá da diretoria. A gente teve 800 inscrições entre PFs e PJs. Isso eu nunca vi o setor se organizar, pelo menos estamos conseguindo nos juntar. É verdade, é verdade. Já é uma vitória. A gente precisa, segundo, na verdade, eu vou falar três coisas. A gente precisa criar dados do setor. Nós precisamos saber quantos somos, quantos empregos a gente gera, quanto de movimentação a gente usa na cadeia produtiva, ou seja, quais são as verbas que vêm para essas instituições, que dentro dessas 800 instituições tem uma boa parte, lógico, pessoas físicas, mas tem mais de 80 instituições, de norte a sul do país. Então, isso é importantíssimo, a gente levantar dados disso. E a outra coisa é a gente começar um diálogo, o trabalho de formiguinha, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente precisa conversar com todo mundo, a gente precisa conversar com as nossas famílias, elas têm que entender o que a gente faz, elas têm que entender essa cadeia produtiva, a gente tem que conversar com o público. Em Manaus, por exemplo, o Padeiro espera o festival na zona de ópera chegar, do lado da Central Técnica. Tem o Hotel Cinco Estrelas criado ali do lado do teatro agora, não é? Não, ao redor do teatro teve uma revitalização completa, são oito hotéis, os dois últimos cinco estrelas. Ah, são dois agora? Agora são dois. O outro já, aquele que estava meio que em construção, bem do ladinho do teatro. Já foi. Ah, que ótimo. Então, assim, tem o Padeiro do lado da Central Técnica, espera o festival, porque ele diz que ele aumenta a renda dele. O restaurante da chefe do outro lado do teatro espera, aumenta, contrata 15% a mais de pessoal, estica o horário de fechamento para poder atender as pessoas que saem da ópera e vão lá jantar, felicíssima com o festival. O gerente do hotel espera o festival. O dono da loja de material de construção espera o festival. E todos eles dizem a mesma coisa. A gente espera o festival porque é uma época do ano que o nosso rendimento aumenta. Que maravilha, que maravilha. Então, isso tudo, a gente precisa fazer, e a gente precisa fazer o nosso trabalho aqui na economia, na microeconomia, eu diria, nas famílias, e precisa fazer o trabalho na macroeconomia, que é falar com os agentes públicos, fazer, levantar esses dados, mostrar esses dados, ter um diálogo contínuo com as esferas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, para eles começarem a entender. E tem uma outra coisa que a gente precisa, de certa maneira, fazer eles entenderem, fazer a nossa cadeia que a gente mexe em entender, porque isso que em Manaus eles entendem é importante que no Brasil inteiro a gente faça esse trabalho. No Brasil inteiro, perto de teatros, o comércio local ali tem que entender que ele também vive do teatro. Ele não vive só do que não é cultura. A cultura, os novos clientes são as gráficas, os restaurantes, as lojas de tecido, as lojas de material de construção, as de tinta, todos eles, nós damos dinheiro para eles. Essa é a capacidade de multiplicação da economia e do investimento. Eu sempre falo em Manaus. Vocês têm que entender que agora lá também a Secretaria de Cultura mudou o nome para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vocês falam, mas o que é a economia criativa? Como que a gente ajuda? Eu falei assim, gente, vocês têm os dados. Pensem na Zona Franca de Manaus. O que é que valia a pena ter a Zona Franca? Apesar do governo ter que dar todos os incentivos fiscais e a empresa não pagar os impostos do governo. Porque a empresa vai empregar a mão de obra local. Quando ela emprega a mão de obra local, ela já começa a movimentar a economia. Essas pessoas vão pagar imposto. Então, o governo que antes estava todo mundo desempregado, ninguém pagava imposto para ele, ele vai ter uma massa muito maior pagante de impostos. E essas pessoas também vão impulsionar a economia local como? As pessoas vão comprar pão, vão comprar, vão ter mercado, vão fazer uma atividade física, vão botar as crianças na escola particular, e é assim que você levanta a economia. Esse era o modelo até o da Revolução Industrial. Agora, a gente precisa adaptar isso aos novos tempos, porque não faz sentido você dar 35 milhões de reais num ano para uma indústria, para ele empregar 201 pessoas. Enquanto você tem uma outra indústria, e aí é que a gente tem que falar em indústria cultural, é que com 5 emprega 578. Então, vamos estudar aqui onde é mais lógico e mais proveitoso o governo empregar os seus investimentos. Isso sem contar em todo o benefício que traz para a educação, para a cultura da cidade, que é uma coisa que é intangível. Eu nem estou, no meu discurso, nem entra a parte social, educacional, porque isso eu descobri há muito tempo que o que nos move, artistas e fazedores de cultura, o que a gente gosta, eu adoro fazer, por exemplo, uma ópera na rua, fazer quanto mais melhor, mais isso, o projeto social que o Manaus tem, com o Centro Cultural Cláudio Santoro, 7 mil crianças a gente já tem. Mas o resultado disso demora muito para o político ver. O resultado disso, hoje em Manaus a gente tem, mas tem depois de 20 anos, o político está lá durante 4, o mandato dele. eu preciso falar coisas que ele veja que podem reverter para ele em 4 anos. E aí, em 4 anos, a gente tem quantidade de impostos de trabalho gerados e movimentação da economia local, impulso ao turismo. Tudo isso, ele pode, e sem contar uma outra coisa, que é o que todas as pesquisas, se nós somos o setor que vai ser o grande empregador de mão de obra daqui para frente, nós somos voto. Nós somos um palanque e eles precisam do nosso voto. Eles têm que entender que não adianta ele ir lá no setor de brinquedos, porque ele só vai conseguir 201 pessoas. Enquanto que se ele for na cultura, no Festival das Zonas de Ópera, ele vai conseguir 578. É importante dizer que o festival ele gira o ano inteiro, ele não é só concentrado naqueles meses em que existem as óperas, que ele trabalha o tempo todo. Sim. Cada festival leva dois anos. Agora, para você ver a potência da cultura, uma vez, eu sempre conto esse caso, eu fui na Central Técnica porque um jornalista francês queria entrevistar as pessoas de lá. E uma costureira deu um depoimento que eu fiquei emocionada. e isso aqui mudou a minha vida. Eu não tinha uma profissão, eu não tinha opção na minha vida. Eu comecei a trabalhar aqui, eu aprendi uma profissão, eu sou costureira, eu sou modelista e eu trabalho o ano inteiro, porque todo mundo na cidade sabe que quem trabalha no festival trabalha melhor. Olha só. Então, a gente forma mão de obra. Outra coisa importantíssima da cultura, a gente consegue atingir uma camada da população que não precisa de educação formal. Isso é importantíssimo, porque a gente consegue chegar lá. Às vezes, a indústria formal não consegue, ela precisa, às vezes, de alguma educação formal para ela poder contratar. E na cultura, a gente consegue ensinar um serralheiro, um pintor de arte, a gente precisa, não é necessário a pessoa ter educação formal. Entendeu? Eu sempre falo assim, é politicamente correto em todos os sentidos, porque você está movimentando a economia, incentivando a economia, incentivando o turismo, você está dando educação, cidadania, cultura, não tem nenhum ponto negativo. O que as pessoas veem de ponto negativo é má informação e falta de entendimento do que realmente é a cultura. E do que nós somos, para que nós servimos? Nós servimos para a educação, para a cultura, bens intangíveis, mas nós temos um papel estratégico, inclusive na retomada econômica do pós-COVID. Do pós-COVID. Você tem alguma ideia de como vai ser isso, Flávia? Não. Eu acho que a gente vai, a gente vai ter muito trabalho e vamos ter que aguentar, eu sempre falo assim, vai ter que aguentar a tormenta, porque não vai ser fácil. Nós temos anos bem difíceis à frente, mas eu acho que a gente está aproveitando esse tempo para fazer o dever de casa bem feito. Como eu falei, a gente está se organizando com o setor, nós vamos começar um diálogo com as instâncias governamentais. tem uma outra coisa que eu vejo muito errada, é analisar a economia criativa como se a gente fosse se manter sozinho. Sim, tem uma área da cultura, que é a do entretenimento e tal, que ela pode gerar lucro até. Agora, o nosso fazer artístico, a parte clássica, a gente não gera lucro, a gente não consegue se manter sozinho por brilheteria. E nós estamos num momento, no Brasil ainda, que a gente precisa do governo. O governo não pode se eximir da responsabilidade dele com os seus artistas. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, mas tem o tripé, um terço de brilheteria, um terço de iniciativa privada, um terço de governo. Sim, a Europa, esse é o modelo mais usado na Europa, mas a Europa já vem de séculos. Oxa, séculos. De uma outra história. A gente, o que a gente é hoje, é a Europa, sei lá, 150 anos atrás. A gente não vai, a iniciativa privada, ela não vem dos projetos, quando os projetos estão num nível de sobrevivência na UTI, que é o que a gente está muitas vezes tirando um ou outro aqui no Brasil, a maioria dos projetos, a gente luta para existir. A gente não tem uma base só, a gente não consegue nem ter segurança de que a gente vai ter os mesmos orçamentos que a gente teve no ano que passou. Então, assim, é tudo muito instável e a iniciativa privada não vem para este, ela vai onde é seguro. E os projetos que deram certo no Brasil, OSESP, Sala Minas Gerais, são os projetos que têm uma estrutura que o governo foi lá e deu um empurrão, falou assim, vamos montar uma estrutura, vamos dar garantia de que isso aqui vai acontecer e aí vocês conseguem montar uma estrutura completa, que eu digo também, com equipe para a captação, equipe de administração, equipe de produção, equipe, aí você consegue que a iniciativa privada venha, porque aí você tem uma estrutura toda montada. você pode mostrar o serviço e aí a iniciativa privada vem. Nós, no Brasil, não estamos nem no momento de achar que a iniciativa privada sozinha vai levantar essa indústria e nem que, claro, muito menos que a gente vai conseguir com bilheteria ou com isso levantar um ou outro. Não dá. A gente precisa que o governo levante essa indústria. E nós temos uma indústria para ser levantada no Brasil. Nós temos 91 teatros com forço do Oiapoque ao Chuí. 91 teatros com forço no Brasil. 91. Muitos deles que já custam aos estados. Muitos deles são teatros, monumentos, teatros antigos que têm custo de manutenção, custo de... E estão fechados ou não têm corpos artísticos ou não estão movimentando a economia local. se esses teatros forem reabertos, se isso estiver sendo como uma política mesmo de apoio ao setor, a gente vai conseguir em poucos anos levantar uma indústria poderosa no Brasil. Me fala uma coisa, Flávia. Qual é... Você já falou um pouco disso, mas eu queria deixar mais claro isso. Qual você acha que é a importância do cantor, do cantor que já está em carreira e do jovem cantor que está procurando entrar no mercado nessa indústria? O que ele tem que saber? Assim, eu tenho falado aqui algumas vezes a respeito de uma baixa autoestima do artista nacional em comparação à Europa, Estados Unidos, que, claro, com todo o tempo que eles têm de cultura nisso, do todo o tempo que eles têm de ópera, no nosso caso, eles têm um outro olhar sobre isso. Eles são, inclusive, vistos de uma outra maneira. Uma vez, eu cheguei na Itália com um motorista de táxi. Ele perguntou o que você faz. Eu sou cantor, sou tenor. Ah, sei tenor! Então, começou uma conversa completamente diferente ali. Outra vez, na alfândega, chegando da Hungria, entrei em Milão e me pararam, porque eu estava com a mala de dois, três meses de viagem, e me perguntaram o que isso vem fazer aqui. Eu falei, eu vim cantar, eu tenho apresentação. A pessoa me pegou, me tirou da alfândega e me levou para dentro da Itália. Isso lá atrás, não era o euro ainda, a zona do euro, né? Então, eles têm isso. A gente não tem isso. O que você diria para o cantor jovem, para os nossos cantores, como é que a gente deve encarar essa história? Eu acho que isso faz parte de um grande movimento que a gente precisa começar. Quando eu falo de se unir como setor, a gente não pode, eu sou uma pessoa que eu não gosto de política, mas eu cheguei à conclusão de que a gente precisa ser politicamente ativo. A gente precisa ter consciência disso tudo, do setor que nós somos, da indústria que nós somos. A gente precisa, sim, eu acho que isso, durante muitos anos, essa síndrome de patinfeio existiu no Brasil. Eu vejo, eu sempre falo isso, nós não somos mais amadores há muito tempo. Nós não, os nossos cantores, hoje em dia, eles fizeram faculdade, eles sabem ler partitura, eles sabem, a gente já passou daquela fase, no início dos anos de 1900, sei lá, que cantor no Brasil prendia de ouvido, isso não existe mais. Nós temos, gente, nós somos profissionais hoje em dia. Só que o que falta, isso é uma outra coisa, uma outra discussão que a gente precisa levantar, a gente precisa fazer um trabalho mesmo de explicar e de exigir que nas nossas casas de ópera ou no nosso setor, que os diretores ou que os gestores sejam da nossa área. Sim. A gente precisa também tentar, como a maioria dos teatros de ópera pertence a órgãos públicos, os cargos, esses cargos de gestão são cargos com caneta, que é o governador ou o prefeito ou coisa que põe. E muitas vezes colocam ali gente que não entende da nossa área. Eu sempre falo assim, se amanhã me chamarem para ser presidente do UFAM, eu não vou aceitar, eu sou da cultura, mas eu não entendo nada de patrimônio histórico. Entendeu? Você precisa entender do metier que você está ali. Durante muito tempo teve muita ingerência política nas programações, por essa confusão de colocar, acabar colocando gente que não é da área. Teve uma vez um caso no municipal do Rio que botaram, a única coisa que se sabia daquela pessoa era que ele tinha sido um espadeiro. Uau! E aplicado em bolsa. Não pode, gente. Aí, o que a pessoa chega? Você chega com todos os preconceitos, com todos, caem todas as armadilhas de quem não entende do que está acontecendo. Exatamente. Entendeu? Não entende daquilo, não sabe a história daquela manifestação artística, por que ela está sendo... Eu sempre falo assim, a ópera é elitista? Não. A ópera não é elitista. A ópera pode ser que esteja elitista por N razões e por N decisões dos gestores de tornar ela elitista. Porque todas as iniciativas de ópera que a gente vê, e você sabe disso, e eu sei por causa do festival, e em outros locais também, quando você dá o acesso para a população, para a população de baixa renda, principalmente, você vê que o resultado, eles adoram. Sem dúvida. Eles entendem tudo. Não precisa facilitar. Eu sempre falo assim, não tem que o povo, só não tem dinheiro. Eles não são burros. Exatamente, Flávio. Eles são... A gente fala ao humano de cada um. Entendeu? Isso é um grande erro. Achar que ópera é elitista, que não vão entender, que não vão entender. Eles entendem. É outro ser humano que está ali. É... Ah, porque os teatros... Sim, abaixa o preço do ingresso, faz uma publicidade focada para aquele nível social que você quer atrair. Você vai atrair, e eles vão gostar. Manaus, depois de 17 anos no festival, nas unidades, é a prova de todos esses preconceitos e essas ideias preconcebidas com relação à ópera vão por terra. Dizer que ópera não é da cultura brasileira, é de uma ignorância. É de uma ignorância imensa. Mais de 51 compositores brasileiros que escreveram mais de 144 títulos de ópera. nos últimos 40 anos, quase 50 anos, eu contei mais ou menos umas 30, 40 óperas que foram encenadas de compositores brasileiros. Tem mais de 100 títulos que estão lá. E gente compondo, né? Com falta de investimento, com falta de investidores que são antenados com isso, que sabem que nós temos uma história com a ópera, sim, que ela também é parte da cultura brasileira e que é um gênero vivo, é um gênero que existem compositores brasileiros compondo ópera neste exato momento. Neste exato momento. Então, assim, é muita falta de informação com relação à ópera, culpa nossa, culpa do setor. Nós nunca fomos organizados, nós nunca fomos unidos, nós nunca participamos de nenhum encontro de nada. Eu comecei anos, dois, três anos atrás, quando eu comecei a pensar, bom, Manaus, sempre interessando em ver os resultados de Manaus, para dizer, gente, isso aqui é uma maravilha, isso aqui não pode, até o nosso secretário de cultura, o Apolo, sempre falou, isso não pode ficar aqui, não precisa ficar lá, isso tem que ser replicado com 91 teatros. Exatamente. Os outros teatros têm que ser reabertos também, assim como Manaus era um teatro fechado, praticamente um teatro museu, reabriu e reabriu com obra e como isso criou-se orquestra, coro, balé, isso precisa acontecer. Orquestras, né? Orquestras, coros, né? Quantas orquestras tem em Manaus hoje o teatro? Tem. O teatro hoje tem a Orquestra de Câmara, a Orquestra de Armas na Sul Harmônica, uma Jazz Band e uma orquestra de violões. Uau! E uma orquestra jovem, são cinco. Puxa! Enfim, outra coisa que eu falo, nós temos que criar mercado profissional, não é criar mais projeto social. Os projetos sociais, nós temos de norte a sul do país, são ótimos, tem que continuar sim, são superlativos em benefícios, onde eles se encontram, mas nós temos uma responsabilidade com esses jovens, com os nossos jovens cantores também, de criar um mercado que possa absorver esses talentos. A gente não pode ficar, porque senão isso acaba virando uma coisa que o maestro Abel Rocha, há um tempo atrás, até fez um texto, publicou no Facebook. Os projetos nossos sociais não podem ser uma arte-mãe, uma alternativa para acabar criando subemprego. Exatamente. Nós precisamos criar mercado profissional, nós precisamos estar tendo um renascimento da ópera mundial. A China está investindo em ópera. Nós tivemos em 2018 o primeiro fórum mundial de ópera em Madrid, no Teatro Real, que a Ópera América e a Ópera Europa se reuniram no Brasil. América Latina é um mercado em ascensão, com potencial imenso de crescimento. E nós temos o nosso mercado interno para cuidar, não só o nosso mercado interno brasileiro, como o nosso mercado interno latino-americano. Latino-americano. discutido muito isso. E a Covid vai fazer, inclusive, porque é praticamente inviável financeiramente, com todos os cortes que a gente vai ter daqui para frente, trabalhar com cantores internacionais. a não ser que seja um esquema de apoio deles, porque os cachês em dólar não dá para... O dólar está, sobe... Aliás, só sobe, não desce. Então, assim, não tem como você ter nenhuma segurança que você vai ter aquele dinheiro. Sem contar que os cantores daqui precisam trabalhar, né? Sim, precisam trabalhar. E, como eu falei, nós somos... E eu nem digo só cantor, nós temos técnicos. Eu sempre bato muito na técnica, porque eu adoro técnica. Assim, a técnica não acontece nada. Sim, e a nossa técnica também é profissional hoje em dia. A gente precisa dar voz para todo mundo. A gente precisa que... Eu bato sempre nos organizar como setor e a gente precisa que esse discurso que eu estou falando de setor, de economia criativa, que a gente é o futuro. O futuro de Manaus não está na Zona Franca, está no Teatro Amazonas, no turismo. É ali que está o futuro. Ali há turismo ecológico ao turismo cultural. A gente pode fazer isso no Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro... O Brasil é um ponto turístico. Nós temos milhões de locais turísticos no Brasil com teatros. Esses teatros precisam ser reabertos. Você aliar esse turismo em Minas Gerais, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todas as nossas regiões têm pontos turísticos excelentes. Tem teatro, todas as nossas regiões têm teatro com poço. Não tem nenhuma que não tenha. E aí você me lembra agora de Brasília, que tem um teatro, o Claudio Santoro, que está fechado pelos bombeiros há uns sete anos. Tem uma bela sala, Sala Vila Lobos, na arquitetura do Niemeyer e tal. Aliás, tem duas salas com poço. Um teatro menor e um teatro grande. E está fechado. É a capital do país. Para você ver o grande trabalho que a gente tem pela frente. Exatamente. Exatamente isso. Eu tenho falado assim, não vai ser fácil e não vai ser rápido. Mas eu tenho certeza e eu olho muito para as outras manifestações artísticas. Eu vejo muito a história do cinema, como eles conseguiram. Ano passado fez 25 anos da lei do audiovisual e é inegável o bem que essa lei e que a decisão há 25 anos de se começar a investir no cinema como um setor, como uma indústria foi absolutamente correta. A gente precisa olhar para a música clássica brasileira com o mesmo olhar. Eu falo, nós temos uma indústria para fazer acontecer nesse país. E eu tenho certeza absoluta, porque eu não estou falando nada de novo, eu não estou inventando a roda. Eu só estou falando o que é absolutamente ponto pacífico no mundo inteiro, em tudo que é pesquisa, em tudo que é pesquisa de impacto econômico, todos os grandes festivais. Isso já está testado, aprovado, estudado, entendeu? Então, assim, se a gente tiver investimento nessa indústria, ela vai crescer, ela vai ter um impacto econômico nas cidades, nos estados, impressionante. A gente precisa fazer esse discurso chegar lá em quem tem o poder de tomar essas decisões. E a gente precisa, para isso, ter uma massa de gente que entenda isso. E essa massa de gente somos nós, os artistas. Os artistas. Os artistas podem... Os artistas que já têm nome têm um papel fundamental em fazer pressão. Pressão política, porque eles aparecem. os que estão surgindo, os jovens, têm um papel fundamental também para a depressão como massa. Agora, a gente também precisa falar com as nossas famílias. A gente precisa falar com os nossos clientes quando a gente contrata serviços. Eles estão vivendo da multiplicação do dinheiro da cultura. Muito importante isso que você está falando. Muito importante. Essa coisa das famílias. Muitas famílias não apoiam os artistas que têm em casa. Não apoiam porque não entendem. Eu conheço vários casos de pessoas que tiveram uma negativa por parte dos pais de estudar encanto e agora sustentam os pais. Flávia, pausou? Não? Oi? Oi, está aí? Estou, estou te escutando. Estou. Artistas e técnicos. Tem histórias na técnica? Eu criei cinco filhos trabalhando dentro do teatro. Olha só. No teatro municipal de São Paulo. Entendeu? Eles precisam, a gente precisa dar voz e esse é um papel que talvez com esse fórum a gente estava discutindo hoje de criar um grupo de comunicação para a gente começar a trabalhar isso tudo. Mas o grupo de comunicação é importantíssimo, né? Importantíssimo. E a gente precisa mandar esses recados, a gente precisa fazer as pessoas, o público em geral, deles. Entender a cultura, não com essa coisa demagoga velha, que é só para chamar atenção e não resolve nada, porque eu falo assim, qualquer pessoa que fale que tem que tirar dinheiro da cultura para salvar a educação, saúde, segurança pública, está falando, está sendo ignorante. A cultura não chega a 1% em nenhuma verba, seja municipal, federal ou estadual. As verbas, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, eles têm piso mínimo. Eu acho que um é 25%, o outro é 15%, alguma coisa assim, do orçamento geral. A cultura é 0,00. Gente, o dinheiro da cultura não vai salvar nada. O problema deles ali é a corrupção. Isso é um problema. Agora, o dinheiro da cultura não salva nada. Pelo contrário, tirar dinheiro da cultura só cria mais recessão econômica. Só leva, exatamente. Então, não tem que parar com isso, tem que parar com essas declarações de que a gente é contra o corporativo. A cultura não é, nós não somos classe social, nós não somos classe de coisa, nós somos indústria. Nós somos, nós temos que começar a ser vistos e nós temos que nos colocar como uma indústria, que é o que nós somos. Nós somos uma indústria e uma indústria que impulsiona a indústria do turismo, que impulsiona toda a indústria de bens, de serviços e restaurantes, tudo isso, e uma indústria que impulsiona também a gráfica, como eu falei, tecido, materiais diversos, enfim, tecnologia, que hoje em dia a gente usa muito também. não tem como não enxergar isso mais. Quem ainda está com aquele discurso é um discurso velho, ultrapassado, que qualquer pesquisa que você dê um bugo falando de economia criativa vai ver que isso não tem, não, assim, é ignorância. e a gente tem tem que falar, assim, uma vez eu estava na antessala da Secretaria de Cultura do Amazonas, do Estado, e tinha um senhor falando, eu começou a falar, pois é, mas tem que, não pode mesmo fazer festa, tudo é festa, nesse país, cultura, não, tem que, tem que dar dinheiro para a saúde com esse discurso. E eu não consegui terminar a conversa com ele, mas eu consegui saber que ele era dono de uma empresa de transportes e ele estava ali para fechar um negócio com a secretaria, ou seja, ele não via que o negócio dele, o cliente dele era a cultura, ou seja, se ele estivesse em qualquer antessala de qualquer empresa da Zona Franca de Manaus, ele não estaria falando desse discurso, que tinha que tirar dinheiro daquela empresa para poder botar na saúde, mas ele fala da cultura, e é isso que a gente tem que começar a rebater. A gente precisa ser ativista, precisa sair do nosso, essa nossa falta de politização, eu vejo que as outras manifestações artísticas são muito mais organizadas e com discurso, mais coeso do que nós, a culpa é nossa, nós nunca podemos, mas a gente precisa mudar, e eu tenho muita esperança, porque eu estou vendo que as pessoas estão mais conscientes e estão com vontade de fazer isso, acho que até porque a gente está num precipício tão grande, né? Eu espero que não seja só por isso, espero que realmente seja uma coisa legítima. olha, eu vejo assim, eu estou muito comprometida com fazer esse trabalho que precisa ser feito no Brasil, de levar esse discurso em todas as instâncias, de realmente trabalhar em prol da indústria da música clássica no Brasil, daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, a gente precisa trabalhar agora, se a gente não começar, nunca vai acontecer. e eu vejo que tem outras pessoas ali no fórum que estão com o mesmo comprometimento. Sim. Eu acho que o setor amadureceu de alguma maneira, talvez no meu momento atual, no momento que já vinha acontecendo, como eu falei, até pela ópera, eu já estava vendo isso internacionalmente, a ópera tendo uma revitalização, você sabe que os contratos de teatro, de diretores de teatro na Europa são maiores, eles são oito anos, dez anos, então, teve uma renovação e eu via nesse fórum mundial de ópera em 2018 que os discursos eram muito mais atuais, as pessoas estavam preocupadas com diversidade, com inclusão, com até assim, como voltar à periferia. Eu lembro que eu uma vez falei assim, eu não tenho esse problema, porque em Manaus eu faço para a periferia, a alta classe de Manaus não está dentro do teatro, quem está lá dentro do teatro é o povo e turismo. É o povo, é verdade, é o povo. Então, assim, eles estavam preocupados e isso vinha acontecendo e eu acho que a gente está se falando também em muitos teatros internacionais, até pela OLA também tem provocado muitas discussões com teatros europeus e americanos e eu vejo um amadurecimento geral, um renascimento da ópera geral, global, assim, só para dizer, só que a China está investindo em ópera, eu sempre falo assim, ópera, você vê como é que é um bom negócio, a China está investindo em ópera, a China não tem tradição nenhuma, essa sim, não tem tradição nenhuma de ópera ocidental e está investindo em grandes teatros de ópera, o Japão investiu em ópera no seu plano de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um papel e tem outra, a música clássica, a ópera, é comumente associada a produtos com maior valor agregado, que é justamente o que o Brasil quer aumentar na sua carteira de exportações. Nenhum país associa folclore a produtos de alta tecnologia e maior valor agregado, porque as linguagens não se batem. Todo e qualquer país associa ópera em artes plásticas a produtos de alta tecnologia e maior valor agregado. O Brasil está comendo uma bola gigantesca com o patrimônio cultural clássico que ele tem. Nós temos grandes compositores, nós temos grandes óperas, grandes balés, grandes músicas de concerto, muito mais do que só Vila Lobos. Adoro Vila Lobos, não estou nem falando nada contra Vila Lobos. Mais do que Vila Lobos é Carlos Gomes, não é? Sim. Agora, tem um monte de música, gente, por ser descoberta. Tem um monte de música que precisa ser editada, que ainda estão nos manuscritos. A gente tem uma obrigação também moral com o nosso patrimônio imaterial, da nossa música. Entendeu? quando eu vejo tudo isso, eu fico super animada. Porque eu olho e falo assim, nossa, que legal, olha, a gente tem que editar a ópera dos compositores. Vamos fazer, vamos fazer. Tanta coisa para fazer. A gente tem 91 teatros para poder abrir, não, 91 ao todo, tem uns que já estão abertos. Mas é super empolgante tentar botar isso tudo para frente. Que coisa linda. talvez no pior momento, no meio de uma pandemia, com um governo absurdo e tudo, e eu estou super animada. Eu concordo com você, eu acho que no momento de crise é que a gente cresce, ou que a gente planta para colher o mais rápido possível. E eu acho, é o que eu falo, Paulo, eu acho que se a gente fizer o nosso dever de casa, não vai, não é nem, não tem como dar errado, porque isso é o que eu falo, não vai dar errado, porque já, eu não estou inventando, a roda, não estou falando uma coisa que, ah, pode ser que dê certo, vamos tentar, não é tentar. Onde você faz e você põe gente que entenda, o problema é botar gente que entenda, não adianta botar um espadeiro para levantar, para fazer um teatro e abrir um teatro, não vai dar certo, é lógico, entendeu? Você tem que botar gente na área, e nós temos dentro do país, não precisa nem chamar ninguém de fora, gente, nós temos maestros, nós temos gestores, nós temos, nós temos gente qualificada, nós temos gente qualificada para formar tudo isso, nós temos gente qualificada para formar gestores, para formar cantores, instrumentistas, maestros, nós temos gente que, profissionais dentro do país, nós temos técnicos profissionais que podem ensinar a sua produção para outros, levantar essa indústria, a gente levanta com o que a gente já tem dentro do país, não precisa nem chamar a gente de fora, é super fácil, agora a gente precisa de investimento, isso não tem como, e esse investimento, no momento, no panorama que o Brasil está, ele vai ter que vir, sim, do governo, pelo menos uma parte dele, do governo, a gente precisa se organizar como setor, por quê? Nessas nossas discussões, a gente tem que começar a ter dinheiro carimbado, vai dar igual, a lei lá, são 3 bilhões para a cultura, tudo bem, desses 3 bilhões, alguma parte tem que vir só para balé, só para ópera, só para música de conselho, quanto vai ser, podemos começar pequeno, podemos, podemos, e vamos crescendo, mas a gente, o primeiro discurso é, nós somos desse tamanho, nós precisamos de, temos uma indústria para implantar nesse país, isso é extremamente necessário e favorável, em todos os sentidos, inclusive aos órgãos públicos, implantar essa indústria, o impacto econômico vai ser super positivo, e quanto que a gente pode começar, com quanto, e esse dinheiro não pode concorrer com outras manifestações artísticas, a gente precisa de dinheiro só para a ópera, só para o balé, só para a música de conselho. É porque a gente está inserido justamente numa categoria, nem sei qual é a categoria, de artes cênicas, o que que é? É, é que quando, como a gente nunca foi organizado, a gente nunca teve gente nossa para falar por nós, quem falava por nós, ou o pessoal de música, que acaba ficando tudo misturado, música, música popular, popular, ou o pessoal de teatro, porque a obra está dentro de artes cênicas, então, quem falava por nós? Ninguém. Ninguém. Ninguém, porque ninguém, no Plano Nacional de Cultura, que é um documento que o Ministério levou cinco anos percorrendo o Brasil inteiro para fazer, ouvindo todo mundo, em um dos fóruns que eu faço parte, eu fui analisar. Fala-se em tudo, tudo, artesanato, folclore, círculo, não sei o quê, que a música clássica fala, não existe a palavra ópera mencionada em nenhuma página daquele documento que é dessa grossura. Culpa nossa, não é culpa deles. Lógico que uma pessoa de teatro, um ator, não vai entender de ópera, não sabe a história da nossa manifestação, não sabe por que a gente está do jeito que a gente está hoje, entendeu? Porque tudo tem motivo. Tudo você precisa analisar a trajetória daquilo. Se alguém acusa a ópera de ser elitista, por que a ópera elitista? Porque a ópera não era quando ela foi criada. A ópera era super popular. Verde ficou rico vendendo coisa, música até para os realejos. Os realejos passavam na rua e não só dava dinheiro para poder escutar. Não era, entendeu? Tinha um mercado que vivia sozinho. Depois, enfim, isso aí, eu acho que foi uma hora que, na época, você sabe, as produções de ópera podiam ser feitas muito barato, só com pano pintado e cada cantor trazia o seu figurino e não precisava combinar nada com nada, era só meio que ter uma luz naquilo que estava acontecendo e está tudo bem. Até acho que nessa época você conseguia levar tudo pela bilheteria e música, o ricó. Sim, sim, sim. Mas depois, quando os teatros começaram, talvez, os diretores de cena começaram a fazer cada produção, não, eu quero que a minha produção seja inteira, diferente, trazer isso, trazer aquilo. As produções começaram a ficar mais caras. O que eles fizeram? Começa a elevar o valor do ingresso, começa o governo a botar mais dinheiro e toda essa engrenagem começou a se elitizar. Até, precisamos fazer mais, o dinheiro do governo não é suficiente, a produção não é muito cara, precisamos arrumar patrocinadores, vamos inventar uma gala, vamos levar o preço do ingresso, porque a gente, entendeu? é um processo, isso é a minha teoria. Flávia, vou te interromper, vou te interromper um segundo, porque vai dar uma hora e eu vou encerrar e vou voltar para a gente terminar a conversa. Tá bom. Tá bom, a gente faz o mesmo processo, tomara que eu não tenha o mesmo problema que eu tive no início, peraí, até já. a gente faz o mesmo pro e vai dar uma hora